Todas de frente para os árbitros poderem ver o número Atletas lá do esquerdo para os árbitros De costas por favor Lado direito para os árbitros Desculpa, desculpa, caminhada ao fundo do palco E permaneça de costas Lado direito para os árbitros Retornem à linha principal de frente, por favor Obrigado atletas, todas no fundo do palco